E pra fechar vamos falar da seleção brasileira que já desembarcou lá na Colômbia. A seleção se despediu de sua torcida neste domingo, antes de embarcarem para a Colômbia. Com Gabriel Jesus entre os reservas, Tite escalou o time titular com algumas alterações em relação à vitória por 2 a 0 sobre o Equador. Como já era esperado, Thiago Silva e Felipe Luiz ficaram com as vagas de Miranda e Marcelo. E as novidades foram Fernandinho e Roberto Firmino nos lugares de Casemiro e Gabriel Jesus. São algumas mudanças que não estavam esperadas no começo da convocação. Uma por lesão e outra por suspensão. Mas como a gente sempre frisa e tenta colocar em prática na nossa seleção, é o padrão de jogo. Acho que independente do jogador que vai estar ali naquela função, a gente tem uma ideia, tem um padrão. E a gente vai sempre manter essa excelência nas nossas atuações. Hoje o Paris Saint-Germain se tornou mais do que nunca uma base da seleção brasileira. Com a chegada de Daniel Alves e Neymar. Marquinhos que já joga algumas temporadas no time, que tem hoje possibilidades econômicas fantásticas. Mas que disputa uma liga não tão forte, mais frágil que as outras principais. O zagueiro comentou qual realmente é o tamanho do Paris Saint-Germain. A resposta no mercado, a resposta em contratações, o clube conseguiu dar. Agora eu acho que nos resta a resposta dentro de campo. Que é confirmar que o time é forte, confirmar que fez boas contratações para chegar longe. Porque esse é o projeto do Paris Saint-Germain. Então a gente tem esse ano de adaptações das nossas contratações. Já temos a base do time que foi mantida. Com essas contratações que chegaram, acho que o time, o clube, a instituição como um todo, ela cresce. Paris cresce. Hoje em dia a gente vê a nossa zona mista muito mais cheia. A gente vê as lojas do Paris Saint-Germain muito mais solicitadas. O time vem, o clube vem ganhando uma outra dimensão. Então basta a gente dar a nossa resposta dentro de campo agora. Então tá aí, André. Amanhã diante da Colômbia, o quarteto do Paris Saint-Germain em campo. Pelo menos em trozamento eles vão ter. É, dentro e fora de campo. Eles estão o tempo todo juntos, né? É. Nas viagens, no treinamento. Os quatro estão sempre juntos. Jogando truco. Jogam truco lá. Jogam truco também, né? Fiquei surpreso, né? Achei que o pessoal não jogava truco, não. É só no videogame, mas eles jogam truco. Rodrigo Caio também participa muito com eles. Mas os quatro do PSG estão sempre juntos. Mostra uma amizade que existe entre eles. Agora, esse aí, gente, eles já estão, né? Em Baranquilha, na Colômbia. As imagens do embarque, né? Lá em Manaus, né? Aí foi o desembarque já. Aí foi o desembarque. Isso. E aí, André, vai jogar contra a Colômbia, que é uma seleção totalmente diferente do Equador, né? Totalmente diferente. Tem valores individuais que se destacam muito mais no futebol mundial, né? Jogadores decisivos, né? Tem quadrado, tem Ramos Rodrigues, tem Falcão Garcia, enfim. Jogadores que têm um handicap, têm uma experiência muito grande. É sempre difícil jogar contra a Colômbia. Sempre complicado em qualquer lugar que seja. No Brasil e principalmente lá fora, né? E aí, vamos lá.